O trânsito continua intenso, vários carros subindo, indo Um grave acidente que aconteceu, cada hora passa um louco diferente aqui Muitos curiosos, pode me acompanhar aqui Acidente logo por essa manhã de sábado em Peixoto de Azevedo O carro deu PT, perca total, a situação que ficou o carro Pode acompanhar que ficou totalmente destruído Bateu nesse porte, que veio quebrar o porte, caiu o transformador Em cima do carro, do teto do carro, amassando totalmente Segundo informação, a polícia militar quando chegou no exato local A vítima ainda se encontrava no interior do carro Graças a Deus, segundo informação, ela somente quebrou a perna Nesse exato momento está na unidade hospitalar do município de Peixoto de Azevedo A informação que temos até o exato momento, que o rapaz de uma moto Honda Bis Estava descendo a estrada da Vila Olímpica, sentido a paralela da 163 E entrou de uma vez sem dar sinal e sem mesmo parar O carro para não bater no motoqueiro, desviou-se jogando para fora da estrada Onde veio se chocar com esse porte, que violentamente esse acidente Veio aí a destruir totalmente o carro e também a quebrar a perna do condutor do veículo Positivo, ligaram o 190, tivemos a informação que tinha acontecido o acidente Porém não tivemos conhecimento de como é que estava a situação Foi acionado a polícia militar, liguei, o tenente foi lá no local, compareceu no local E verificou que realmente se tratava de um acidente grave Foi acionado a CEMAT e a ambulância para comparecer no local E verificar qual a situação para poder estar pegando a vítima e socorrendo Segundo informação, uma moto Honda Bis veio entrando sem dar sinal e sem parar E aí o cidadão do carro tentou desviar e aí se chocou contra o porte Positivo, ele veio, ele estava vindo em direção à avenida principal E se deparou com essa situação da moto E para desviar da moto, ele acabou se chocando com o porte Devido a acontecer o acidente, devido a moto ter vindo Para poder evitar o acidente, ele veio e preferiu se chocar com o porte Infelizmente, veio se acidentar gravemente Mas graças a Deus não corre risco de morte E teve uma fatura na pernas Foi a informação que foi dada para nós Muito obrigado pelas informações Com as imagens de Ana Martins, Mr. Tripa Soldado Átila para o Informativa São Luar E aí